11 de HP, velho. Pior que agora eu fiquei lembrando do Liminha falando não contavam com a minha astúcia, cara. Mano, ele pulou da casa com estilo, né, velho. Ele vai usar esse smoke. Olha aí. Ele vai atirar? Será que ele vai atirar? Esse cara é o único gode, velho. Aí, velho, é nó.